É de sonho e de pão O destino de um sol Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira o gilão Dessa vida cumprida a ação Sou caipira, piraipa, moça Senhora de Aparecida Ilumina, ilumina, escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, piraipa, moça Senhora de Aparecida Ilumina, ilumina, escuro e fundo O trem da minha vida Meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei, investi, desisti Se a sorte eu não sei Nunca vi Sou caipira, piraipa, moça Senhora de Aparecida Ilumina, ilumina, escuro e fundo O trem da minha vida Me disseram porém Que eu viesse aqui Pra pedir de romaria em prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar Meu olhar, meu olhar Sou caipira, piraipa, moça Senhora de Aparecida Ilumina, 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 escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, piraipa, moça Senhora de Aparecida Ilumina, ilumina, escuro e fundo O trem da minha vida Ilumina, ilumina, escuro e fundo O trem da minha vida Ilumina, ilumina, escuro e fundo O trem da minha vida Ilumina, 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 o trem da minha vida